Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Olha gente, esse vídeo eu acho que ele é muito importante na véspera de um jogo decisivo contra a vitória pelo Campeonato Brasileiro nessa tentativa do Atlético de escapar de vez da zona de rebaixamento e de qualquer risco eminente de entrar no Z4 e não sair mais. Porque esse vídeo ele vai falar dos treinos do técnico Lute Gonzalez, o que o Lute Gonzalez ele está arrumando para a gente ter uma equipe que consiga superar o Vitória e a gente também vai falar sobre o fato dos ingressos para o jogo estarem basicamente esgotados. Óbvio que em algum momento você pode ter mais uma carga sendo aberta pelo clube, mas a gente vai ter novamente pelo menos 35, 36 mil pessoas na Arena da Baixada para mais uma decisão e eu acho que isso fica muito claro, né, esse cleminha de decisão, esse cleminha de... é um jogo de vida ou morte, é um jogo de sobrevivência para o Atlético, porque a gente sabe que é um dos jogos que o Atlético conta desde o começo, que nessa reta final os três pontos vão vir. Então vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e lembrar, óbvio que a KTO é patrocinadora oficial do canal Três Pontos, acho que tem jogo do Campeonato Brasileiro hoje, mas você encontra todos os mercados possíveis de Atlético e Vitória lá no site da KTO, eu já digo para vocês, eu vou na Vitória do Atlético. Então só ir no QR Code lá para você se divertir ainda mais assistindo o nosso furacão nesse Pacto 2.0, nesse segundo ato do Pacto criado entre clube e torcida. Eu acho interessante a gente começar a falar sobre o Pacto, porque eu estou com algum receio. Eu fiz até essa pergunta para alguns amigos, e eu quero saber de você aí, que vai no jogo principalmente, o Atlético não abriu o placar contra o Vitória. 0x0, aquele 0x0 chato. Vitória bota uma bola na trave, a gente vai para o intervalo. Qual vai ser o comportamento de 35 mil pessoas? Qual vai ser o comportamento da galera que vai estar na Arena da Baixada? A gente tem que ter na cabeça que nesse momento o apoio é incondicional. Óbvio que ainda vão ter pontos de melhoria, óbvio que ainda vão ter falhas. Mas eu acho que o Pacto foi feito num pedido do clube de apoio incondicional. Se fosse uma troca, putz, teria que ter começado no começo do ano. O Atlético já está em dívida com o seu torcedor para propor uma troca. O Atlético já está em dívida com o seu torcedor para acreditar que o torcedor vai aceitar algo, porra, entendeu? Se o torcedor esperasse algo em troca, ele não estaria na Arena da Baixada. Porque o torcedor do Atlético é muito mais ambicioso do que tudo que está acontecendo no ano do time. Então, assim, é um ponto a ser levado em consideração. E quando a gente fala de apoio incondicional, é incondicional mesmo. Se nos 90 minutos ainda tiver 0x0, é para estar cantando para o gol sair os 95. E eu não quero ensinar ninguém a torcer. Eu só tenho medo de mais uma atuação ruim do Atlético ao longo do ano. E a gente sabe que a gente vai jogar contra um time muito competitivo como Vitória. fazer com que a Arena volte contra o Atlético e crie um cenário de mais pressão. Um cenário de pressão a gente não precisa. E não que não mereça, é que não precisa. Não ajuda nesse momento. Sendo bem sincero com vocês, o que ajuda é um cenário de apoio. Um cenário de ter o torcedor do lado da equipe fazendo acontecer. É quase para... Assim, o Atlético pede para que o torcedor seja burro. E eu já falei isso com vocês. Para apoiar nessa reta final, depois de tanta coisa errada que aconteceu ao longo do ano, o Atlético pede para que o seu torcedor seja burro. Sabe? Então... É esquecer tudo o que aconteceu. É esquecer Danúbio, Ameliano, Ipiranga, São Paulo, Bahia, porra, Juventude, Grêmio. Tantos jogos que o Atlético acabou tropeçando. E que naturalmente criam essa resistência do torcedor. Com essa equipe, com essa temporada, com essa comissão técnica, com tudo que cerca o Atlético hoje. Mas o desafio do torcedor do Atlético é manter o ambiente que foi o jogo contra o Cruzeiro. O jogo contra o Cruzeiro foi um ambiente perfeito que condicionou muito a partida a favor do Atlético. E volto a dizer, condiciona também, tecnicamente, um Atlético mais competitivo. Porque os jogadores, eles entendem que eles precisam se doar mais. E também um Atlético que acerta mais. Porque ele tem no seu torcedor um ponto ali de potencializar. Ele faz os jogadores do Atlético serem melhores tecnicamente. Beleza? Então, queria dividir esse receio com vocês. Mas essa confiança também que a gente vai ter uma grande atuação de alguém que não vai atuar. Que é a torcida do Atlético. A gente vai ter uma grande atuação desse cenário de um furacão que precisa do seu torcedor. E ele sabe disso. Agora, mudando de assunto. Treinos ao longo da semana. O Atlético tem uma boa notícia. Que é depois de finalmente ter uma boa atuação com o Lúcio Gonzalez no comando da equipe. A equipe, ela teve uma semana de treino. Então, o Lúcio pode melhorar ainda mais a equipe. O Lúcio pode dar ainda mais a cara dele para a equipe do Atlético. E muita coisa legal que aconteceu contra o Cruzeiro. As aproximações. A tentativa de estar sempre pressionando o adversário. Um ataque mais agudo. A gente torce para que isso tudo se mantenha. Mas, eu estou começando a olhar o Lúcio de maneira diferente. O Lúcio está começando a mostrar um pouquinho mais. Eu espero que ele siga mostrando mais. Mas ele está começando. Porque, assim, informação de bastidores que o que foi mais treinado ao longo da semana foi para que o Atlético pudesse recuperar o repertório ofensivo. Foi para que o Atlético pudesse recuperar a capacidade de atacar. E lembrando, é o quarto pior ataque do campeonato brasileiro. Então, o Lúcio, ele entende que o calcanhar de Aquiles da equipe, ou o maior calcanhar de Aquiles da equipe, porque o Atlético tem várias fragilidades, está lá na frente, não está lá atrás. Esse é um ponto muito importante a ser levado em consideração. Então, contra o Cruzeiro, já foram três gols. Ótimo. Contra o Corinthians, querendo ou não, dois gols. Maneiro. Contra o Vitória. Acho que a gente não pode ficar dependendo do 1x0, até porque a defesa do Atlético também não se garante. Então, o ataque do Atlético. Agora, com o Julimar, que eu acho que é uma peça que entrega muita agressividade para o ataque do Atlético. E um jogador que a gente sabe como vem sendo importante, marcando gols no momento certo. João Cruz, que também já foi um jogador muito importante na questão de marcar gols e ainda entrega criatividade. O próprio Nicão. Um jogador que vem rotineiramente participando de gols. Recentemente, são quatro participações em gol. São jogadores que eu acho que transformam o poder de fogo do Atlético em um poder de fogo maior do que a gente viu ao longo da temporada, com o Canob, o Coelho, o Mastriano, enfim. O próprio Coelho, numa posição de lateral, eu acho que traz um pouco mais de poder de fogo. Então, o técnico Lutz Gonzalez está buscando os mecanismos, as associações, a maneira do time se conectar para que a gente possa ter um ataque mais eficiente e eficaz e que não seja um problema tão grande para a equipe. Se o Atlético tiver um ataque que entregue os gols necessários, é natural que o Atlético vá conseguir ser uma equipe naturalmente mais competitiva e, naturalmente, com mais capacidade de ganhar os jogos que ainda precisa nessa reta final de temporada. Então, querendo ou não, com os receios que a gente tem ou não, a gente vai para o jogo contra o Vitória com uma equipe com confiança, a gente vai com o estádio cheio, a gente vai numa evolução tática em vários aspectos e com mais uma semana de treino, a gente vai com os jogadores querendo fazer a diferença. Eu conversei com um jogador essa semana e ele me falou o seguinte, sábado tem mais e a gente está doido para entrar em campo. Os jogadores gostaram de jogar naquele ambiente. Os jogadores se sentiram confortáveis jogando naquele ambiente. O jogador do Atlético não está indo mais para o jogo com medo. Ele não está indo mais para o jogo receoso. Ele está indo para o jogo empolgado. E o torcedor conseguiu mudar isso nesse elenco do Atlético. Então, vou parafrasear esse jogador do Atlético. Sábado tem mais. E que sejam mais três pontos para a gente ficar ainda mais tranquilo nessa disputa do Campeonato Brasileiro. Valeu? Tamo junto, Anás.